Fala turma, e nesse vídeo quero ensiná-los a realizar o carregamento correto do modelo Ivo W59 Pro E antes de mais nada, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro das novidades e lançamentos dos smartwatches E bora logo o que interessa, aqui está o nosso Ivo W59 Pro que vai ter o carregamento por indução Turma, aqui atrás do relógio você não vê nenhum ponto de carregamento Porque o carregadorzinho dele, vou mostrar já aqui tirando da caixa em primeira mão para vocês É esse modelo, o carregador por indução, que na verdade o que acontece, você só coloca ele aqui em cima Ele vai fazer o carregamento do seu relógio, é bem simples, mas temos que tomar cuidado com um único detalhe No caso você pode utilizar as seguintes formas para fazer o carregamento do relógio Ou utilizar notebook e computador, só colocar na saída USB do notebook e computador Ou você pode utilizar essas caixinhas, essas fontes de aparelho celular No caso dessas fontes de aparelho celular, você só tem que tomar cuidado com a amperagem dessas caixas O porquê galera, no caso ela tem uma especificação, vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem Ela tem uma especificação para qualquer modelo de caixinha, seja a marca, qual for essa marca de aparelho celular Onde ela vai estar escrito aqui, é 5V, no caso igual essa, está aqui em Output Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas aqui está escrito Output 5V2A Aí o que acontece, se você usar essa com essa marcação 5V2A, você queima o seu relógio O correto, conforme o fabricante, é 5V1A, tá galera? Olha aqui essa outra caixinha Ela está escrito aqui, Output 5V1A Então pega a caixinha do seu aparelho celular, ou vai estar escrito como Output ou Saída Se tiver igual, está mostrando aqui, 5V1A, você pode utilizar essa caixinha de celular, essa fonte Agora se tiver igual essa aqui, 5V2A, eu acho que vocês não vão conseguir ver Mas está bem aqui, 5V2A, aí você tem que usar uma fonte compatível, tá turma? Bom, fontes aí igual essa, 5V2A, 3A, 4A, você vai queimar o seu relógio com o tempo, tá? Então não arrisca, tá galera? Procure uma fonte mais fraquinha, conforme indica o fabricante, 5V1A Que você vai ter o relógio aí por bastante tempo Agora se você sempre tem contato aí com computador, com notebook Usa o computador e o notebook, que é até mais indicado, tá? Eu vou colocar aqui no meu notebook, já para vocês verem, tá? É só colocar aqui na saída USB, conectou aqui na saída USB Você vai colocar o relógio em cima dessa base, turma, não tem segredo Colocou aqui em cima, olha lá o que vai aparecer Ele já vai aparecer esse desenho e significa que o seu smartwatch está sendo carregado Que o Ivo W59 Pro está sendo carregado Quando completar aqui o desenho, significa que ele está 100% E você já pode retirar ele da tomada, tá turma? É importante que você não deixe ele carregando por longos períodos, tá? Finalizou aí a carga, foi para 100% aqui, terminou o desenho Você já pode retirar E para você confirmar aí se ele realmente está carregado 100% Arrasta o dedinho aqui para baixo E aqui vai estar mostrando aí a porcentagem da bateria Então quando ele estiver 100% Você já retira, tá turma? Mas não tem segredo Conectou no adaptador 5V1A Ou na saída USB de computador e notebook, tá turma? Você já pode colocar Televisão, videogame, não pode, tá galera? O pessoal sempre pergunta E é o seguinte, isso é para quem É porque a gente já tem experiência com os smartwatches E sabe que queima, tá galera? Então por isso que a gente faz esse alerta aí para vocês Use ou saída USB de computador ou notebook Ou adaptador aí, ó 5V1A, beleza? Então fica a dica para vocês aí E continue acompanhando o nosso canal